E aí galera, beleza? Já era na parada com mais um vídeo detonado. Começando a partir de agora, Gears of War. Vamos lá então jogar. Vamos jogar porque eu quero fazer vídeo antes de trabalhar. Cheguei no quarto da manhã em casa, o maluco não me deixou por último. Porque eu moro mais perto do shopping. Um camarada do cinema ia convidar pro cinema. Pra gente ver filme, trabalhar também, mas acabei nem indo. Por causa que cheguei quatro da manhã em casa, vei. Como é que eu vou dormir de boa e ir pro cinema? Ver filme, não dá. Aqui vai ter arma. Para carregar o arco, segure mouse. Só alta para que atirar. E se estiver bem armado, flecha, acabará no alvo, beleza? Esse paquinho agora vai ter um arco de flecha. Como posso trocar aqui pelo arco de flecha? Vai por isso aqui mesmo. Não vai trocar não. Só para lado. Cadê mais arma aqui? Aham! Trocar dois pelo arco de flecha? Dá de segura, ó. E atira. Cadê? Porra? Pelo menos explode. Tá, minha 12 eu vou trocar pela essa aqui, ó. Não troca. Vou ficar com uma arma lixo com minha 12 e vai embora. Sacanagem isso, vei. Cara, o tiro de arco de flecha é só cinco tiros, só. Minha 12 tem a 38. Mas temos essa arma aqui para matar os inimigos mais fortes. Não tem nada de ir. Vamos pra cá então. Suba as escadas aqui. Essas pedregulhas aqui. Cara, esse pedregulha tá na lava. Como essa porra não tá derretendo? Vai entender. O chefão lá era uma... toda rocha da mãe não morreu. Bem, este é o plano. Tom, vamos entrar diretamente. Cole, Viv, vocês dois ireis por a direita e nos curireis. Por cima de tudo, tem que proteger esse razonador. Entendido? Entendido. Isso é tudo. Como diz o capitão da cimenta, vai dar merda. O que é isso? Que demonios é esse ruido? Não é mais que o vento. Não é mais que o vento. Sim, claro. Quando foi a última vez que o vento te chamou inimigos? Escapo! Os inimigos são chichas de matar. Não são drones. Oh, merda. Parece que eles têm melhorado. Se chamam Guardias Zero. Vocês acham que se esqueçam? Não estamos aqui vendendo galletitas. Assim que sabem que algo passa. O que é isso? Despejamos essa estação. Se o Dom morrer... Lascou-se. Isso aí, gato. Fica bem no meu caminho, vai. Isso aí. Isso aí, Dom. Fica bem na minha frente, porra. Olha a arca e flecha, né? Vamos ver se essa porra é boa ou não. Se não eu vou lá, volta a pegar outra coisa melhor. O maluco está lá em cima mesmo. O cara é pirado, velho. O maluco está lá em cima mesmo. Olha bem, não gostei dessa arma aqui não. Não tem como pegar outra coisa. Eu quero a minha doze, tio. Eu quero a minha doze, do jogador. Mas eu quero a minha doze mesmo. É melhor. Caralho. Vou fazer o seguinte. Eu vou me regenerar aqui. Fazer os inimigos, óbvio. Eu vou matar os inimigos. E eu vou pegar a arma dos caras. Olha o passarinho. Morre os is. Matei-os. Os dois is. Um só is. Os caras da flecha aqui, ó. Uhuhuhuhuhu. Matei. Porque é uma porcaria, mano. Uma coquetag aqui. Não, é uma... Como é que eu queria? A doze. Está voltado para mim. Opa. Pistola dupla. Olha que massa. Espera, Gil. Minha arma normal. A doze. E a pistolinha pequena. Eu ia lá em cima, mas vamos ver aqui. Arte flecha não serve para muita coisa, não. Não é muito boa, não. Opa, a munição. Isso me interessa. Opa. O zon está aqui? Quem é que estava comigo atrás? Quem é isso aqui? Ah, o negão. Cadê o Bird? Cadê o Bird aqui? O negão está me seguindo agora? Negão, não pensa em fazer merda nenhuma. Se eu morrer, a gente está ferrado aqui. Guardia, são mais fortes que as planas e mais rápido. Você acha? Sim, não sei. Não, não, não... Mesmo... Não, não... Não, mas não está lembrado. Ele é muito bem. Ele é bem. Não, não. Não, não. Há um macato. Ele é muito bom. Ele é muito bom. pra caralho mas não vai se fuder pela equipe que eu tenho né bela equipe bela equipe boa a rota de equipe minha né porra vai passar nós só fora capeta vai capeta a capeta tal dominique dominique toretto parece o netores é graças graças mesmo eu tenho que fazer tudo sozinho rapaz o filho da puta acabou minha bola aqui a cara peguei arma errada porra pega a pistolinha porra pega a pistola caralho pega o 3d também peguei ae nem precisa de arco e flecha já está achando que tudo não são mais as minhas armas pesadas mesmo o que chove eu não sei hot né e tatio bota aqui o nome vem aqui o nome toma 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 morreu é feito se fudeu se fudeu rapaz tira que eles morreu ziz se fudeu ziz e tô gravando tô gravando dios tá bom beleza foi tudo aí vamos pra cá oi de casa tu vai morrer hoje a gente na parede veio morreu ziz vamos lá botar o elevador agora estabeleça energia do elevador não levador pra lá ó de mãe dessa porra aqui tá me ouvindo de contato também aperta o que pra ver o bagulho bagulho volta tudo com o botão errado elevador isso aqui né espero que seja mas nem a palavra que foi pegar minha vou pegar essa aqui fecha a de fuder vem aqui o jogador vamos lá aqui jogador vamo lá vamos botar o botãozinho do elevador aqui a moleque que que é isso tio vai dar merda vai da merda cê vai da merda cê vai da merda cê vai da merda e aí a gente vai agora não sei não é que diabo que fiz ali acho que é isso agora a gente vai pro próximo ato agora que é o 4 da lagoa rodito rombo o logo caro longo caminho para ter a casa não caminha até a casa coisinha é de long road home ou long caminho até casa tá porque ficou tudo preto que na cadeia que ele tem que ser aqui do jogo o atahel agora começou o botão parece o começo agora a gente estava no começo parece a gente porque o começo do jogo começa assim mesmo nessas paredes nessas coisas aí ó doideira se eu lembro um desses aviões vai ser destruído era o outro equipe lá não falei o figurante o figurante morre E aí E aí Eita velho Parece Paris, velho Pelo que dê na história eles estão em outro planeta, não é a terra Estou no outro planeta minerando pra conseguir as paradas só que esse planeta tinha além do subsolo das áreas estava né pois querem aqui na minha escada no meu território pegar minhas riquezas e querem colonizar minha meus meus planetas daquilo que quiser fizeram querem matar a gente fodeu nasce que é perigosa mas quase que bem eu como no comandante bom a gente sei Aqui eles vêm! Temos que proteger este partido! Mexa-se! Mais isso aí! Vou lembrar pra vocês e tchau! Falou! Fui!